Fala aí pessoal aqui é o Gorildo com mais um vídeo Caçadores de Games Primeiramente quero agradecer a todos vocês aí que está me ajudando aí no último vídeo que eu postei pedi para vocês me ajudarem a dar um nome para um personagem que eu criei, que eu chamo de meu amigo a galera está aí ajudando muito, mandando muitos nomes muito bacana de repente semana que vem eu vou postar um vídeo falando um novo nome, o personagem, meu amigo então por conta disso, manda mais nome aí, valeu muito obrigado mesmo por estar participando aí vou pedir vocês aí para dar esse nome para ele não ficar chamando de meu amigo mas está valendo semana que vem eu posto um vídeo aí mostrando o novo nome dele valeu, estou querendo agradecer meus parceiros inscritos aí valeu outra coisa também eu já fui na feira de Campo Grande já montei, a feira está fraca né não levei a filmadora então eu já cheguei em casa eu consegui lá esse controle aqui de Play 1 Play 1 eu achei o maior barato que um controle diferente eu nunca tinha visto esse controle, quatro botões aqui atrás só está apontando a tampinha aqui do analógico mas não testei ainda, rapaz queria assim eu chorei e ele fez por 2 reais, vou testar ainda outro controle também é esse aqui, é um controle de Master System Arcade, ó com anexo de freeperama isso aqui eu já tinha comprado há muito tempo, paguei 10 reais na época só que eu perdi por dentro de casa né, por conta que barra da cama muito tempo está funcionando legal, na época eu paguei 10 reais mas o bacana é esse controle aqui que ele vinha com 2 saídas né ó veio eu que era para jogar para 2 jogadores né quando acabava um perdi e o outro pegava para subir o controle mas o vídeo de hoje eu quero falar o seguinte eu estou com 2 play 2 fete aqui do grandão né sendo que esse aqui aparece tela, mas não funciona, o jogo não entra e esse não aparece nada, só liga a luzinha vermelha, mas não aparece nada o que eu vou fazer eu vou tentar tirar o leitor desse aqui e jogar para esse aqui vamos ver o que vai dar, pode dar certo como não pode dar, de repente o leitor desse tempo está bombado né mas vamos tentar né então mais uma vez eu chamo aí vocês aí para essa doideira que eu vou fazer né, vamos ver se vai dar certo se não der, tudo bem valeu galera, então vem comigo com mais esse vídeo aí galera, valeu ae quando você estiver lá atrás e achando sonhos não é fácil de fazer quando você estiver lá atrás e achando sonhos não é fácil de fazer a família, nós nunca temos que muito perto mesmo que minha irmã tenta fazer o mesmo fazer o mesmo que a gente teve você foi certo tudo bem, grandad olhando para tudo que você tinha que dizer não faz sentido agora em sua própria maneira Mãe, it's been 2,250 days Since the flame in me was blown away Never thought I'd have to live a life without you Whatever this world throws at me, I make it true I hate having to see my grandmother worry Thinking I'm trying to go up in a hurry My family, we've been through so much We're not close, but we sure are a strong bunch I just want things back the way they were For happy memories, I have to go back far I started buying lyrics when I was very young Focus on the music, mommy said Bem galera, já estou aqui com os dois consoles aqui, os dois play, os dois fetch Lembrando que esse aqui não aparece tela, está queimado, não aparece nada E esse aqui aparece tela, mas não funciona, né? Porque eu que o leitor está bombado O que eu vou fazer? Vou tirar o leitor desse aqui e passar para esse, né? Espero que dê certo, né? Espero que dê certo Pode também não dar certo Esse aqui também pode estar com o leitor ruim Mas, vamos tentar, né? Primeiro vamos começar com esse aqui que está com defeito Não aparece tela Deixa eu botar esse aqui para o lado Então vamos lá galera Vamos desmontar ele Abra com cuidado, tá? Bem devagar Geralmente as vezes esse, essa peça assim aqui, esse botão que desliga, as vezes ele está bem colado aqui Você pode danificar o cabo fetch, tá? Muito cuidado que mexer nesse tipo de aparelho é muito chato Principalmente para tirar essa estrutura toda aqui do leitor É cheio de cabo fetch aqui, ó Então, para botar é muito difícil Se você não tiver um certo jeito para isso Eu peço até que você não faça Isso que é muito difícil, galera Então, é... Só faça se você ter certeza mesmo Que você entende um pouco do negócio Não é difícil, mas é... É chato de colocar Aqui, ó Não tem parafuso, né? Eu vou tirar aqui Aquele leitor aqui Deixa eu puxar o aparelho que não está vindo Ó Essa parte aqui você tem que parafusar esses quatro Parafusinho aqui Aqui que você vai fazer É... Você vai tirar Você vai tirar esse leitor daqui, tá? Vai tirar esse leitor aqui E... Colocar para lá, tá? Pode ver que ele está... Está sem a capinha Eu vou colocar até a capinha nele Uma capinha protetora daqui Se não tem, tá? Aqui você puxa Essa travazinha aqui Que segura Essa estrutura, ó Ela levanta, tá? Eu puxo essa daqui Tá? Sendo que o cabo O cabo nem está ligado nela, ó Vai ser um cabo fértil 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 Vai arrancar o cabo fértil Então vamos lá Tirando esse daqui Opa, tira Esse aqui já está até solto, ó Não sai tão fácil assim, não Estrava ele Fecha Agora vamos passar Para o que aparece a tela Que é esse aqui, tá? E esse aparece a tela O leitor já está aqui Aqui Tirar essa trava Também está sem o parafuso Repara que também está sem os parafusos Já mexeram nesse console Tira a tampa Aqui, ó Já está travado Repara que ele está diferente do outro Aqui já está travado Então vamos ligar ele Vamos ligar ele, tá? Agora abrir a trava O que a gente vai fazer Agora eu vou pegar esse daqui Que eu tirei do outro Que está com defeito Tirar esse E Botar a capinha desse aqui em cima A capinha protetora Vai ficar legalzinho, tá? E vamos instalar Entendeu? Então vamos tirar esse aqui Vamos lá, galera Bem, galera Já tirei ele, né? Agora eu vou Tirar Tirei a capinha do outro Vou passar para esse aqui, ó A capinha do outro Botei a capinha do outro, né? Agora vamos instalar Bem, galera Já estou com o outro aqui em mão Tá? Esse aqui tem o cabo Agora vamos Colocar o outro leitor Do que está parado nele Vamos ver como é que vai ficar Já está encaixado Colocar daqui Botar o receitor Pronto Direitinho A trava de segurança Prende, velho Encaixado Agora vamos fazer o teste, né, galera? Agora eu vou fazer ligações aqui Já vou mostrar se vai pegar ou não Pensamento positivo aí Vamos embora lá E ver se vai funcionar Valeu Bem, pessoal Já instalei aqui o videogame, né? Vamos ver Se vai funcionar, né? Vou ligar ele aqui agora Já coloquei o jogo É, não entrou não Vou dar um resetzinho nele aqui pra ver É, galera Os dois leitor Estavam bombados, né? Mas valeu o esforço aí, né? Pelo menos eu tentei É... É isso aí, galera Pelo menos A tela está abrindo, né? Até eu encontrar outro leitor Que esteja bom, né? É... Mais uma coisinha Que eu vou falar com vocês agora, galera Então é isso aí, pessoal Chegando no final de mais um vídeo Vocês viram aí Que eu tentei consertar o Play 2 FAT Mas o leitor do outro também Estava bombado Não posicionou Mas pelo menos eu tentei, né? E... Eu quero falar também o seguinte É... Mexendo nas minhas coisas Que eu tinha aí Eu tinha umas fitas de VHS Não sei se vocês estão lembrados Num vídeo que eu postei Mostrando... O nome do vídeo era Minha locadora O FINS É onde eu mostrei É... Cenas A imagem Da minha locadora Como era ela A galera jogando, né? E eu falei pra vocês Que eu tinha umas fitas Ainda de VHS Eu tenho muitas E tem muitas imagens perdidas Entre essas fitas E futucando lá Eu encontrei outras imagens, né? Uma imagem De uma locadora Antes daquela que eu tive Foi a... É... Uma locadora Que eu... Que eu criei Ela... Fiz ela dentro de uma galeria Ela é pequena E eu fiquei muito feliz De encontrar essas... Essas cenas, né? E... Espero que vocês gostem, tá? E outra coisa Que eu vou falar Eu vou saber pra vocês Eu tive Fazendo umas filmagens Num... Mostrando um castelinho Que fica na beira da praia, né? Onde o Estrapalhões Fez um... Filme há muito tempo Não sei se foi o primeiro filme dele Mas vou só Uma pessoa bizadinha E... Eu filmei Com o que está esse castelinho hoje E outras filmagens que eu fiz Vocês estão lembrados Da Terra Encantada Aqui do Rio de Janeiro? É... Eu fui lá Fiz uma filmagem Por dentro dela Ver como ela está Vocês têm que ver Como a Terra Encantada está Então... Eu ia criar um canal novo Mas aí eu pensei bem Poxa, já não estou conseguindo É... Comandar um canal Imagine vários canais Então eu preferi Fazer um quadro novo Dentro do meu canal Sonic Mario 50 Esse quadro vai se chamar Que fim levou? Sendo que Muitas vezes Não vai ser muito direcionada Aos videogames As vezes As vezes vai ter Coisas de videogame As vezes não vai ter Mas... É... Eu decidi fazer isso Para não fazer outro canal Porque... Fica chato Toda hora que eu criar um quadro Eu tenho que criar um canal novo Então eu vou botar dentro Desse meu canal Sonic Mario 50 Espero que vocês gostem Valeu galera Então fica aí com as cenas Inéditas Da minha locadora Quando eu era na galeria Valeu galera Espero que vocês gostem do vídeo E... Como eu sempre falei Compartilha aí a... O vídeo aí nas redes sociais Dê aquele joinha maneiro E se você não é inscrito Como eu sempre falei Faça parte dessa família Que está crescendo a cada dia Devagar Mas está crescendo Valeu galera Meu nome é Banildo Até o próximo vídeo Caçadores de games Fica aí com o vídeo aí Da minha locadora Valeu galera Da minha locadora Tchau. 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 Tchau.